O Desejo O Desejo Quero dizer que só o Senhor é teu Que só Jesus Cristo salva e nos leva para o céu Quero cantar, quero falar O grande amor do nosso Deus Quero cantar, quero falar O grande amor do nosso Deus Em um momento posso me calar Para que as pedras não caminhem o lugar Onde eu passar e onde eu chegar O Evangelho vou anunciar Não me vergonho do Evangelho de Cristo E nem também de ser chamado cristão O Evangelho é o poder de Deus Para todo o que crê e deseja salvação Quero cantar, quero falar Do grande amor do nosso Deus Quero cantar, quero falar Do grande amor do nosso Deus Do grande amor do nosso Deus Do grande amor do nosso Deus Oh, não deixes meu Deus Oh, não deixes meu Deus se apagar Tua luz que brilha em mim Me perdoa que sou pecador Quando eu pecar contra ti Oh, não deixes meu Deus Oh, não deixes meu Jesus Eu perder essa comunhão Eu esteja sempre atento Vigiando em oração Senhor, quero estar vigiando Eu orando sem cessar Para não faltar o acende E a lâmpada não apagar Quero ser manso como uma pomba E prudente igual a serpente Vivendo na Tua graça Olhando só para a frente Quero estar sempre esperando A vida do meu Salvador Com minha lâmpada as peças Brilhando em Seu esplendor Senhor, quero estar vigiando Eu orando sem cessar Para não faltar o acende E a lâmpada não apagar 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 Vou contar-lhe sua história Que está escrita na Bíblia E a lâmpada não apagar 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 Música Eu que vivia cantando Somente para o mundo Agora louva Jesus Por seu amor profundo Só Ele é quem merece Todo meu louvor Porque amou a mim Um pobre pecador Não, não, não Não cantarei para o mundo Agora só cantarei Para Jesus eu vi Música Outrora eu era triste Mas Jesus me arreglou Eu era um homem perdido Mas Ele me salvou Em esta alegre cante A Bíblia que nos diz Eu vivo cantando Porque sou muito feliz Não, não, não Não cantarei para o mundo Agora só cantarei Para Jesus Meu rei Música Música Houve um homem que viveu na Galiléia Música E operava muitas maravilhas Ele operou em Belém da Judéia Música 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 Este é Jesus Meu Salvador Que veio ao mundo Pra salvar o pecador Este é Jesus Meu Salvador Que veio ao mundo Pra salvar o pecador Música Ele operou na cidade de Gadara Em um processo que no sepulto morava A legião que saiu daquele corpo Entrou Entrou nos corpos Entrou nos corpos Que um homem afastantava Música Este é Jesus Meu Salvador Que veio ao mundo Pra salvar o pecador Este é Jesus Meu Salvador Que veio ao mundo Que veio ao mundo Pra salvar o pecador Música Música Esse homem Esse homem operou em Tapa da Rua Música Música Em Jericó Também muito operou Música Ele operava e operava e opera até hoje Música 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 Que veio ao mundo Que veio ao mundo Pra salvar o pecador Música 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 O mundo não te conheceu Jesus Mas eu te conheci O mundo não te recebeu Jesus Mas eu te recebi Eu vivo a vida feliz Música Música Desde o dia que me converti Música Estou sempre a te louvar Jesus Música Glorificando assim Aleluia 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 ao meu Senhor Aleluia 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 meu Deus de amor Aleluia 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 ao meu Jesus Aleluia 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 O mundo é tão ingrato, Senhor Não sabe agradecer O mundo só te despreza, Jesus Não entende teu sofrer Jamais posso te pagar O que fiz a ti por mim Eu só posso me alegrar, Senhor Sempre cantando assim Aleluia Aleluia ao meu Senhor Aleluia Aleluia ao meu Deus de amor Aleluia Aleluia ao meu Jesus Pelo teu amor Suprime Que não bate lá na cruz Aleluia ao meu Senhor Eu vivia penando E perambulando Nesse mundo de horror Nos vícios terríveis Nas trevas perdido Gemento de dor O dia chegou Encontrei o Senhor Encontrei o Senhor O meu Salvador E com minha mão E de teu coração Encheu-me de amor Graças do meu Senhor Graças do meu Senhor Graças do meu Senhor Graças do meu Senhor Porque o Senhor me salvou Jesus foi ferido Por mim foi moído Por mim foi moído Para me salvar Hoje estou decidido Não vivo oprimido Minha vida é cantar Eu vivo cantando Eu vivo cantando E glorificando Mestre querido Agora sou crente Um homem temente Não sou mais perdido Graças do meu Senhor Graças do meu Senhor Graças do meu Senhor Graças do meu Senhor A nossa igreja cresce, Jesus é quem fortalece É cheia do Espírito Santo, veja o que acontece O faraí que o anda, surdo ou que o cego vê Jesus opera milagres nesta igreja com poder Em todos os estados, esta igreja aberta está Pregando o gelo e o evangelho do Senhor E mesmo no estrangeiro, esta obra já entrou Levando as boas novas, esta igreja é a Deus e a Deus Esta igreja está em batalha, constantemente em marcha Levando as almas sedentas, a Jesus a água viva Arrancando os perigos das carras do inimigo Jesus tem dado vitória, esta igreja é a primitiva Jesus tem dado vitória, esta igreja é a primitiva É orando que vou vencendo todo o mal que quer me cercar É orando e glorificando que eu não deixo de marchar Eu orando Jesus derruba as muralhas da tentação É orando que Deus abençoa, que quer invadir o meu coração É orando que venço o mundo pela fé que me encontrou É orando que venço as trevas e vivo em plena luz É orando que venço o Evangelho de Jesus É orando que vou baixando assim vou levando a mensagem da cruz É orando que vou caminhando para Nova Jerusalém É orando que tenham esperança em morar no reino de além É orando que não desanimo em levar a minha cruz É orando que vou contemplando grandes maravilhas feitas por Jesus É orando que sinto o renovo, minha alma se alegra com Deus É orando que sinto o prazer em andar nos caminhos seus Por isso não posso parar de orar ao meu Senhor Porque ele me dá a vitória, me leva pra glória ao país de amor